Alô, 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 não, alô, alô, não, o Chico está funcionando, alô, alô, agora tá. Imbuída de mestres de cerimônias, que não é muito a minha praia, nós vamos dar início à posse da nova diretoria do Cébios para o bienio 2023-2024. E eu fiquei moderno agora porque eu trouxe as coisas assim, não era o papel só, só no celular. Nós agradecemos a presença de todos, olhando aqui das pessoas que eu conheço, está aqui o nosso ex-presidente do Cébios, Paulo Amarante, está outro ex-presidente do Cébios, ex-ministro e querido amigo José Gomes Temporão. Está o doutor Tom Velho, diretor do IFF. Aí vem a Fiocruz em peso, né? Tem aí, aí está o doutor Marcio, presidente da Casa Oswaldo Cruz. Temos nossa querida Gunar, diretora do Instituto de Medicina Social. Reinaldo Guimarães, representando a Brasco, também querido e dileto amigo, atual deputado federal e grande vereador dessa cidade, deputado Reimon. Assim, assim, assim. Pessoas que eu conheço, mas tem também a Angelita, representando o movimento Uninegro, a Luana, Luana do MST, a Patrícia, da CETRANS, é muita reconhecência. Bom, se eu tiver faltado alguém, por favor... Ah, Michel, cadê? Eu não vi a Michele. Tudo bem? Nem falei com você. E Túlio, que está aqui. E Túlio, lá atrás, que era presidente da Rede Unida, grande parceiro, inclusive, na Frente Pela Vida. E Daniel, representando a diretora do IOTC. Enquanto... Tem da onde? IESC. Não me dessa, eu não sei. Então, quem está aí? Antônio representando o Instituto... Se eu não conheço, imagina o apelido. Aí fica difícil. Bom, e é com muita alegria, então, que eu vou chamar para compor a mesa, primeiro, a nossa anfitriã, Lilian Bering, presidente do Corém, Rio de Janeiro, que gentilmente nos cedeu... nos cedeu esse espaço. doutora Lúcia Soto, que foi presidente do SEBS no bienio 19, 21 e mais 22, né? É... É... Lenora Lobato, nossa vice-presidente. E Carlos Fidelis, nosso atual presidente, para compor... Compor a mesa. É... Lúcia, você vai começar. Está chegando Paulinho... Paulinho das Foques, Vitor Grabois... Paulinho das Foques é mais fácil, né? Ele deixou de ter sobrenome. Obrigado, Ana Tereza. Bom, é uma... Primeiro, uma alegria enorme nós estarmos aqui hoje, nesse momento tão desafiador da vida política brasileira, tomando posse uma diretoria absolutamente aguerrida, comprometida com os desafios e com a invenção que nós vamos precisar ter para não só, como está o lema do governo, né? Reconstruir o Brasil, mas é mais do que isso. O Noronha sempre comenta aquela frase do Silvio Almeida, né? Que nós precisamos construir um país que nunca existiu. Então, esse é um desafio muito grande, um país baseado na matriz da escravidão, um país com essa desigualdade monumental que nós temos, essa vitória épica que nós tivemos, nós elegendo o presidente Lula, né? Ela não foi trivial. Isso, eu acho que a gente nem tem a ideia do que nós enfrentamos. É uma coisa absolutamente monumental do ponto de vista de recursos financeiros, do ponto de vista de acionamento de máquina, de clientelismo, de uma extrema direita global que está aí presente e estruturada a nível do mundo inteiro, né? Então, a nossa vitória no Brasil, ela foi realmente decisiva no sentido de não só apontar para novos tempos nesse país, porque eu acho que nós estamos vivendo realmente uma mudança de época. E essa mudança de época exigirá muita criatividade de todos nós, um engajamento, uma força de trabalhar com uma coisa que o Otávio Paes diz, a solidão versus a comunhão. Como é que a gente pode estruturar a comunhão, a organização desse sentimento de comunhão no Brasil que possa realmente trazer a questão da afirmação dos direitos universais de cidadania, né? Dentre esses direitos, a saúde sempre foi uma política pública exemplar. E o nosso Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ele historicamente teve um papel muito importante, né? E nós gostamos de valorizar essa memória, porque um país sem memória e sem história é absolutamente nada. Então, essa memória do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ela é um orgulho não só para nós, mas para o país que vivemos, né? Nós temos aqui pessoas, assim, muito fundamentais nessa história, né? Eu vou citar um, que é o Reinaldo Guimarães, depois citarei outro. Reinaldo, que junto com Ezio Cordeiro e José Luiz Fiore, foram responsáveis por um documento, que é um documento-chave da história do SEB, chamado A Questão Democrática, que se transformou depois num lema nosso, Saúde e a Democracia, Democracia e Saúde. Obrigado, Reinaldo, por estar aqui conosco nesse momento. Portanto, ele também representa essa história do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, né? Temos aqui também presidentes, ex-presidentes do SEB, que para nós é uma honra. Nós estamos aqui com o José Gomes Temporão, como a Ana Tereza já citou. Obrigado, Temporão, porque realmente está sempre junto conosco nessa batalha em defesa da saúde pública. Uma figura estratégica, fundamental para todos nós, querida, um amigo nosso do SEB, né? O nosso querido Paulo Amarante, que é uma honra, Paulo, ter você aqui conosco hoje. Ex-presidente do SEB também, uma pessoa que teve, é até inútil falar, porque todos vocês conhecem, o papel do Paulo Amarante na luta da reforma psiquiátrica brasileira. Uma pessoa fundamental também para a nossa história da saúde coletiva brasileira e que também fundou a BRAS, uma Associação Brasileira de Saúde Mental. É uma honra, viu, Paulo Amarante? Muito obrigado por você estar aqui hoje conosco. E também gostaria de, nessa história, recuperando aqui essa leva de presidentes, ex-presidentes do SEB, que, na verdade, continuam presidentes, porque estão construindo a saúde coletiva e a saúde pública e o direito universal à saúde no Brasil. Nunca pararam de fazer isso. Então, é só lembrar, né, José Rubem de Alcântara Bonfim, o nosso primeiro presidente do SEB. Salve a Cheve e o Zé Rubem, se por acaso estiver nos ouvindo. Antônio Sérgio da Silva Roca, o nosso querido Sérgio Roca. Eleutério Rodrigues Neto. José Gomes Temporão. Davi Capistrano da Costa Filho. Francisco de Assis Machado. Eric Gêner Rosas. Márcio Almeida. Volney Garrafa. Paula Amarante. Sara Escorel. Sônia Fleury. Roberto Passos Nogueira. Ana Maria Costa, nossa querida companheira. Cornélio Joanes Van Stralen. E eu. Olha, nesse momento, realmente, eu acho que nós temos que ser breves até para poder conseguir ouvir o máximo de pessoas que nos deram a honra de estar aqui presentes, como, por exemplo, o nosso deputado federal, Reimon Otoni. Obrigado, Reimon, por estar aqui com a gente. E muitos outros que eu vou... Bom, então, agradecer também muito a diretoria que compartilhou esses dois mandatos e um ano de extensão do nosso mandato acordado e votado por uma assembleia do SEBES, né? Agradecer a todos, primeiro, Carlos Fidelis Pontes, que foi o nosso diretor administrativo que está aqui e nosso futuro presidente, se empossando hoje, né? A nossa diretora de política editorial, Lenora Lobato, uma companheira queridíssima de todos. É da diretoria executiva, Ana Maria Costa, Heleno Rodrigues Correia Filho, Maria Lúcia Freitas Santos, Ronaldo Teodoro dos Santos, que é o nosso diretor ad hoc, que também está aqui presente, do Conselho Fiscal, Ana Tereza. Obrigado, Ana, sempre aí presente, um baluarte do SEBES, digamos assim. A Cláudia Travassos, querida Cláudia. A Vitória Souza Lima Araújo, que não pôde estar aqui, mas é uma guerreira, uma jovem do levante popular da juventude, que está também compondo conosco essa história do SEBES e essa renovação, né? O nosso Conselho Fiscal, que é o Iris da Conceição, querido companheiro de lutas ancestrais da Baixada, Jamile Silva Santos, Matheus Ribeiro Bizuti e do Conselho Consultivo. Cláudio Mar Araújo de Andrade Rodrigues, o Jabá, o Cornelis Joanes Van Stralen, a Cristiane Lopes Simão Lemos e Itamar. Nosso Itamar, que é o nosso inspirador, sempre fazendo as místicas do SEBES, espero que em algum momento ele também faça hoje, né? O José Carvalho Noronha, nosso moderador e interlocutor do SEBES Debate. Obrigado, Zé Noronha. Zé Rubens Alcântara Bonfim, Lívia Milena Barbosa de Deus Melo, que está agora também no desafio no Ministério, na área de Educação Popular. Lisaldo Andrade Maia, obrigado, Lisaldo, se ará presente. Maria Edna Bezerra da Silva, que é a nossa companheira de Alagoas, uma figura importantíssima para nós do SEBES. A Maria Lúcia Frison Risotto, nossa editora da famosa revista Saúde em Debate. Uma figura também muito importante para a construção do SEBES, aliás, todos, mas realmente cada um com um papel decisivo nessa construção coletiva. Matheus Zuliani Falcão, Matheus Falcão, Rafael Damasceno de Barros, Sérgio Rossi, nosso mineiro aqui, que precisamos estar lá fortalecendo as paradas mineiras. E o Matheus também que se afastou, mas também agradecer a ele. Então, agradecer a essa diretoria que encerra o seu mandato. Uma diretoria, e eu vou falar fortes palavras, que enfrentou talvez o pior. Amanda Afronto, mas não está aqui, ela é da próxima. Mas Amanda, será devidamente reconhecido o seu trabalho da próxima, integrando a próxima diretoria, como outros que estão aqui, que integrarão a próxima diretoria. Mas eu gostaria também de dizer, essa diretoria que encerra o mandato, ela atravessou um período crítico da vida pública brasileira. Um período de extermínio, um período de destruição, que exigiu de nós, entidades históricas do chamado movimento da reforma sanitária brasileira, a presença. E nós dissemos, nós vamos estar presentes nesse momento. Não vamos faltar ao Brasil nesse momento, onde a questão chave era a saúde, a pandemia da Covid-19, aquela situação que nós já percebíamos gravíssimas ainda em 2020. E constituímos, naquele momento, a Frente pela Vida, e eu queria aqui destacar a nossa companheira Gulnara Azevedo, que era então presidenta da Abrasco, e que junto conosco, Túlio Franco, que é o nosso querido companheiro da Rede Unida, que está lá presente também, companheiros que se juntaram para constituir a Frente pela Vida. Agradeço demais, Gulnara Azevedo e Túlio Franco, a presença de vocês aqui. Túlio é hoje da Operativa da Frente pela Vida. Vocês foram grandiosos nesse processo da luta democrática em defesa da vida, da saúde e da democracia no país. Então, reconhecer publicamente a participação, a presença, a construção que fez uma atualização dessa história do movimento da reforma sanitária brasileira. A Frente pela Vida é uma atualização do movimento da reforma sanitária brasileira, agregando dezenas de entidades, dezenas de movimentos e presente na luta hoje, realizamos em 5 de agosto de 2022, a Conferência Nacional Livre Democrática Popular de Saúde. Nosso relatório ficou pronto. Túlio Franco e Cláudia Travassos trabalharam na redação final desse relatório da Conferência Nacional Livre Democrática Popular de Saúde. Muito obrigado, Claudinha, que sempre esteve aí presente nessa luta incansável da Frente pela Vida. E, com isso, eu passo aqui a palavra, não sei como Ana Tereza está organizando, tem que obedecer a Ana Tereza, né? É, certo. Então, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso querido companheiro de lutas, Carlos Fidelis Ponte. O SEBS estará em muito boas mãos com a presidência do Carlos Fidelis Ponte e da nossa vice-presidenta Lenalda Lobato. Então, estamos aí passando agora essa missão do SEBS nesse novo tempo de construção e desafios para o nosso novo presidente do SEBS, Carlos Fidelis Ponte. É uma alegria, viu, Carlos? Passei a presidência do SEBS para você. Tudo de bom, um axé e muita luta para todos nós. Gente, é uma honra, uma alegria, um desafio estar aqui hoje e uma alegria que se mistura com a ansiedade de começar a fazer coisas, uma alegria de estar recebendo esse cargo da Lúcia. Lúcia é companheira de lutas, assim, incansável, que nos conduziu no pior momento da história desse país, nos conduziu em várias frentes, nos conduziu na atuação na Frente pela Vida, nos conduziu... não sei em que luta Lúcia não esteve. Lúcia esteve em todos os lugares. Lúcia, incansável, firme, delicada, brilhante, assim, com a firmeza que ela sabe ter e com a paciência, né, e a calma que sempre apresenta nos momentos de tensões, e não foram poucos os momentos de tensão que vivemos nesse período aí de 800 mil mortes, depois da descoberta do genocismo dos Yanomamis, a cultura das armas, enfim, tudo de ruim que a gente viveu e que agora, felizmente, se apresenta uma nova conjuntura, uma brecha que a gente abriu com essa eleição, uma eleição que ganhamos apertada, é verdade, mas uma eleição disputada contra uma máquina jamais vista, usando de todos os artifícios, uma produção industrial de mentiras, né, de manipulações, o uso do dinheiro público, a presença do orçamento secreto, a violência, a interdição de espaços para a campanha, a polícia rodoviária fechando as estradas, enfim, enfrentamos cotidianamente a violência, e cotidianamente o uso da grana e vencemos, vencemos, por incrível que pareça, nós vencemos e fizemos aquela posse bonita lá no dia 1º, com alegria, com a coisa viva, né, e deixamos aquela coisa cinzenta, aquela coisa triste, né, e violenta, que representava lá aquele governo que, infelizmente, nos livramos. E, no dia 8, fomos surpreendidos por uma tentativa de golpe, um golpe que a gente, essa tentativa continua, as ameaças que nós tivemos ainda estão presentes, e nós tomamos como principal tarefa, não só como SEBS, mas como cidadãos, né, alargar essa brecha que a gente conseguiu com a vitória, né, conquistar, de fato, uma democracia, uma democracia de grande impacto, inclusiva, soberana, sustentável, né, uma democracia que abra espaço para a cidadania efetiva, e para ter uma cidadania efetiva, a gente precisa de um serviço público que funcione efetivamente, senão você tem um direito formal, mas você não tem acesso ao direito. E dentre esses serviços, a saúde é o principal deles, e a saúde como nós a compreendemos, não apenas como a ausência de doença, mas, como dizia Arouca, a ausência do medo, né, a ausência do medo do futuro, a ausência do medo da violência do Estado, enfim, esse tipo de coisa. Eu não vou me alongar muito, eu queria agradecer a nossa fiturã, a Líria Berga, que é presidente do Corém, e antes de passar a palavra para a Líria, eu queria fazer uma menção, já que nós estamos no mês que marca a luta das mulheres, né, a luta do feminino por igualdade de respeito às diferenças, né, uma luta cotidiana que se acerrou muito com a cultura das armas, né, e a valorização do machismo, da misoginia, né, implementada no último governo. Uma cultura responsável por cerca de 800 mil estupros no Brasil, de acordo com um levantamento recente do IPEA. Uma cultura responsável pelo aumento de 37% dos casos de feminicídios, de acordo com a pesquisa da USP. Assim, as mulheres foram vítimas diretas desse governo portador, porta-voz da barbárie. E nesse mês, nós queremos homenagear a luta das mulheres, lembrando a Margarida Maria Alves, líder sindical e camponesa assassinada em 12 de agosto de 83, nosso companheiro aqui do MST, a Marcha das Margaridas é feita em sua homenagem. Queremos lembrar também a Marielle Franco. Todo mundo sabe que nós estamos, assim, fazendo cinco anos da morte da Marielle e do Anderson, né, que essas mulheres que são exemplos de coragem, né, e generosidade, e saber, né, finalmente, a quem mandou matar a Marielle, né, e a todas vocês, eu quero externar o meu nome, o nome do SEBS, a nossa profunda admiração. E nisso eu passo, então, a palavra à Lívia. É com um grande prazer que eu, enquanto presidente do Conselho Regional de Enfermagem, representando 336 mil profissionais de enfermagem desse estado do Rio de Janeiro, dou boas-vindas a cada um de vocês, em nome do doutor Carlos Fidelis e da doutora Lenara Lovata. E quero falar uma coisa importante, né, nós da enfermagem, nós morremos mais de mil na pandemia. Que bom que a gente se encontrou, colegas. Que bom que eu estava lá na minha terapia intensiva na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 31 de dezembro, no qual muitos de vocês estavam nas suas residências, todos com muito medo e lutando, e nós estávamos botando, não é mesmo, Lina, na carro frigorífico na porta da UERJ, porque foi o primeiro hospital de campanha instalado. Nós colocamos todos os nossos leitos à disposição. Que bom que nós estamos aqui agora. Que bom que conseguimos vencer, sim, vários movimentos, né. E aí eu vou usar a palavra do meu camarada, líder, Batista, quando eu falei para ele assim, poxa, Batista, como é que você consegue fazer tantos anos dentro do Partido Comunista, e mesmo assim você tem vitalidade para poder continuar gritando no sol, e com tantas dificuldades, numa pressão tão grande como que a gente enfrentou. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vivi a ditadura. Eu já tive nesse lugar. E não vai ser agora, depois de tanta experiência, que esse grupo vai conseguir vencer. Nós temos que buscar a juventude, buscar, sim, as pessoas que pensam da mesma forma que a gente, para a gente poder lutar contra o fascismo e, principalmente, melhorar e garantir a saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual, que é o que a gente acredita. Viva o Sistema Único de Saúde, viva o SEBS, e nós estamos aí na luta. Contem com o nosso conselho, contem com a enfermagem, porque nós somos a enfermagem de coragem e a enfermagem que vai mudar esse país. Muito obrigada, senhoras. Trinta horas já, trinta horas já, trinta horas já. Meu Deus, o salarial. Agora, a gente vai dar a palavra para o nosso presidente, o senhor Alvaro. Bom dia. Agradecer a presença de todos. Muito obrigada, Alília. É um prazer conhecer essa batalha que ela vem comandando, liderando e tem inspirado a todos. Então, é muito bom a gente estar aqui nesse lugar hoje. Eu só queria fazer dois comentários. Primeiro, chamar a atenção que faltou em Lúcia Souto, entre os nossos presidentes, da nossa listinha, faltou o grande e maravilhoso Eleutério, que não estava... Você falou do Eleutério? Ah, tá. Eu achei que tinha pulado. Era ele de novo. Então, tá. Então, reiterando a presença do Eleutério. Eu queria chamar a atenção, depois aqui do nosso presidente falar de Marielle e das mulheres de hoje, queria chamar a atenção das mulheres presidentes do SEBS, aqui em nome da nossa ex-presidente Lúcia Souto, também a nossa querida Sara Escorel, que foi bem importante no momento difícil do SEBS e participou e segurou a onda do SEBS, num período bem difícil. Depois disso, foi a nossa querida também Ana Costa, que não está aqui ainda, mas já já vai chegar. Antes disso, Sônia Fleury, com um processo também bastante honroso, né? Onde nós chamamos de processo de refundação, que foi a reconstrução do SEBS, né? Rearticular o SEBS, o lugar do SEBS, reocupar o lugar do SEBS na sociedade, na área de saúde. Então, e por último, Ana Costa e nossa querida Lúcia Souto. Então, eu queria reiterar isso, porque depois que a Sara entrou, a mulherada veio atrás, né? E eu acho que isso tem contribuído, é um papel do SEBS, talvez poucas entidades tenham tantas mulheres, né? Entidades que foram comandadas por homens muito tempo, por tanto tempo e que fizeram tanta diferença. E os homens, nossos companheiros, são muito parceiros nisso, né? Então, são, isso é bem importante a gente ter conseguido essa parceria e esse trabalho conjunto no SEBS. E hoje, em homenagem à Marielle, no dia, no mês das mulheres, eu acho que é importante a gente reiterar. Eu queria só levantar e relembrar, assim, para os nossos colegas, nossos diretores, né? Nossos convidados, duas características do SEBS que eu acho que são importantes, né? O SEBS, primeiro a ideia do direito à saúde, a ideia do conceito ampliado de saúde e a ideia da responsabilidade estatal sobre a saúde, que são um pouco guarda-chuva, né? Ou que se guardaram na ideia maior da reforma sanitária, elas não são para o SEBS só uma afirmação, né? Elas não são para o SEBS só a parte da pauta do SEBS, né? Elas são a própria história do SEBS. Então, essas ideias, essas noções, elas são as ideias e noções que construíram o SEBS. Então, para o SEBS, elas são a sua própria história e, portanto, são o caminho do SEBS, vamos dizer assim, que é dinâmico, que é construído no dia a dia, que é dialético, que é contraditório, que é conflituoso, mas que tem sido o nosso caminho e a nossa direção. Então, nesse sentido, a gente tem como SEBS procurado construir essa noção como confirmação, como concepção, como luta política, como orientação prática, né? Essa tem sido um pouco a característica do SEBS. Então, isso faz parte da dinâmica do SEBS, mais do que ser uma defesa ou um princípio que o SEBS defende. E a outra característica que eu queria levantar é uma característica bem interna do SEBS. O SEBS é uma instituição e uma entidade muito solidária. O nosso trabalho sempre foi um trabalho muito solidário, muito fraterno. Isso não significa... Desculpa, alguém falou. Não significa concessão ou escondimento, vamos dizer assim, com os problemas e com os conflitos, mas sim um enfrentamento muito fraterno, que a gente sempre teve aberto, né? E sempre tratamos os nossos conflitos internos e sempre trabalhamos de forma muito conjunta. Não à toa, hoje temos aqui Paulo Amarante, né? É que foi um... é hoje ainda um inspirador, vamos dizer assim, como membro, como presidente do SEBS e na construção dessa caminhada. Tivemos uma participação grande de pessoas nos cargos de governo, né? Como aqui o nosso companheiro, que não largaram esse lugar. Nunca, né? Todos esses lugares governamentais, Noronha também e tantos outros, eles foram lugares que eu poderia dizer, nomear como lugares não prioritários. O prioritário sempre foi a defesa do direito à saúde, a defesa do direito universal à saúde e principalmente a defesa da saúde como elemento de democratização do Estado e da sociedade como elemento de construção de uma sociedade mais igualitária. Então, é com muita felicidade que a gente assume, né, Carlos, essa missão de dar continuidade a esse trabalho e contamos com a ajuda, a presença e a contribuição de todos. Muito obrigada. Um beijo grande. Estão sendo empossados hoje... Ah, eu fiz uma continha aqui. Nós somos paritários em 30, 15 mulheres e 15 homens. Acabei de fazer essa... Acabei de fazer essa conta. Estão sendo empossados hoje, além do Carlos Fidelis da Lenaura, essa pessoa aqui, Ana Tereza, como diretora administrativa. A Maria Lúcia Frisson, nossa... Brilhante, competente, diretora de política editorial lá do Paraná. Na diretoria executiva, nós temos cinco diretores. Ana Maria Costa, que é de Brasília, foi ex-presidente. Ela não passou bem essa noite e deve estar chegando. O André Luiz, que é novo. Está aqui o André Luiz da Silva Lima. A Jamile Silva Santos, que é da Bahia, participou ontem da nossa reunião online. A Lívia Milena, a qual Lúcia já fez menção, que é diretora executiva. É a turma que está sendo empossada e vai ter que pedir licença, porque vai assumir cargo na educação popular no Ministério da Saúde. E é de Pernambuco. E o Matheus Falcão, que é de São Paulo, que pediu milhões de desculpas não estar aqui, mas tem um projeto de pesquisa com uma viagem marcada faz tempo. No Conselho Fiscal, nós temos nossa querida Cláudia Travassos, que é do Rio. A Vitória, que é do núcleo Cébios Rio, também no Conselho Fiscal. E o Iris ali, nosso companheiro. Temos o Zé Leonidio, a Maura do Valente, Estado do R.N. do Rio Grande do Norte e Maria Lúcia Freitas Santos, aqui do Rio de Janeiro também. E no Conselho Consultivo, que nós chamamos de Diretoria Ampliada, nós temos a Amanda Cavalcante Frota, do Ceará. A Carla Daniele, que é do Paraná. O Claudimar, vulgo jabá, que é de São Paulo, Ribeirão Preto, que é um velho sebeano, não está aqui. O Dimitri, Taurino Guedes, que é também lá do Rio Grande do Norte. O Heleno Rodrigues, que é uma referência nossa na saúde trabalhadora, que é de Brasília. Nosso Itamar, Pernambuco. Noronha, José Carvalho de Noronha. Nosso grande José Rubens, que é de São Paulo e foi o primeiro presidente do SEBs. Tem o Lisaldo Andrade Maia, representando o Ceará. A Lúcia, que continuará, quer dizer, ia continuar conosco, também vai ter que... Porque está... Está assumindo o cargo no Ministério. Luiz Carlos Fadelto Vasconcelos, ali atrás... Maria Edna, representante do Nuvo Alagoas. Maria Neida de Almeida, que não está aqui presente, que também é do Paraná. Ronaldo Teodoro, de Minas. E Sérgio Rossi, de Minas. Então, nos juntamos em forçados. E agora, antes da gente passar uns vídeos que nós recebemos, eu vou ler algumas mensagens. A primeira mensagem, eu vou ler do Zé Luiz Fiore, que junto com Reinaldo e Ézio Cordeiro, escreveram ainda no Instituto de Medicina Social a questão democrática na área da saúde, que o SEBs encampou e levou à frente. No momento da posse, saúdo a nova diretoria do SEBs e desejo firmemente que siga na sua luta pelo direito à saúde e ao acesso universal e gratuito à assistência médica de todo o povo brasileiro. A ideia é a força que esteve na origem do SUS e do próprio SEBs. Um forte abraço. Fiore. recebemos também, dá um pouquinho aqui porque eu virei moderno, uma mensagem da Jandira, do CAI, que é bem na verdade. Não conseguimos adiar a agenda na UFRJ Rural com a reitoria e evento da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas de Ementa da Jandira. Justifica a ausência. Desejamos sucesso na gestão. Um forte abraço. E uma... Você lê? Ou posso ler? Tá. Uma mensagem do Mário Moreira, presidente da Fiocruz. Querido, o Mário seria representado pelo Juliano hoje na cerimônia de posse da diretoria do SEBs. Infelizmente, surgiu uma urgência aqui no gabinete e ele não poderá comparecer. Estou a caminho agora na função da assessora da presidência, mas sempre como uma amiga para desejar vida longa ao SEBs, o sucesso a você e a todos da diretoria nessa nova gestão. E agora nós vamos passar alguns vídeos e eu acho que vocês vão ter talvez que saem daí. Que nós... depois a gente vai dar uma palavra aberta só para passar os vídeos. Nós recebemos... nós recebemos alguns vídeos e nós estamos começando com o vídeo. E logo depois a passagem dos vídeos e tem... Não, vai estar registrado, registrado, né, Paulo? Vamos lá. Bom dia a todas, todos, todos. É uma grande alegria essa renovação da diretoria do SEBs. é sempre uma forma de mostrar vitalidade e também a continuidade de ações fundamentais. Quero cumprimentar a presidente da gestão que se encerrou, a querida Lúcia Sonto, que assumiu recentemente a função de assessoria para a participação social no Ministério da Saúde, com isso, levando toda a sua experiência para o Fórum de Participação Social Interministerial do Governo Federal. Quero cumprimentar também a Lívia Angelique, vice-presidente da gestão que se encerrou e quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os SEBianos, mas, em particular, as SEBianas, neste mês em que comemoramos a luta das mulheres, uma luta pela equidade de gêneros, pelos nossos direitos e uma luta que teve no SEBs uma instituição de grande protagonismo. Teve, tem e continuará a ter na nova gestão. Então, deixo aqui meu abraço à Lúcia e à Lívia, em nome delas, de toda a diretoria, com pessoas amigas, pessoas queridas, valorizando e parabenizando pelo trabalho e, especialmente, no período mais recente, na tradição da luta democrática que esteve presente na criação do SEBs em 1976, nós temos o SEB à frente da Rede pela Vida, enfrentamento à pandemia de Covid-19, no trabalho de colaboração com outras instituições e, sobretudo, ao levantar a bandeira histórica que nos vem da 8ª Conferência Nacional de Saúde, pensando que saúde é democracia, democracia é saúde, essa luta histórica que se atualiza hoje no governo, que tem o compromisso com a equidade, com a democracia, em fazer o nosso país abandonar qualquer visão negacionista em relação à ciência e rumar para um futuro, de fato, com desenvolvimento sustentável, com paz e com a valorização da democracia. Este é um legado importante do SEBs que construiu essa pauta ao longo de sua história desde 1976. Um agente fundamental da reforma sanitária. Mas hoje é um dia de celebração e também de renovação sem perder essa visão de continuidade de lutas e continuidade histórica. E eu quero saudar também de uma forma especial a nova direção através de seu presidente Carlos Fidelis, Ponte, um grande amigo a quem saúdo e também a vice-presidente Lenora Lobato, minha companheira de geração. Juntas participamos do movimento estudantil no final dos anos 70 e continuamos por caminhos diversos na luta por uma autêntica democracia, uma saúde de qualidade. Então é muito bom ver os dois colegas, companheiros, amigos assumirem essa gestão. Em nome deles cumprimento a toda nova diretoria e reafirmo que no Ministério da Saúde a relação com as instituições acadêmicas, com os movimentos sociais em torno da pauta do direito à saúde será uma constante. Tive recentemente a oportunidade de publicar um artigo na revista Saúde e Debate, o periódico do SEBS e faço essa menção para também colocar que desde o início o SEBS teve esse duplo papel de um centro de estudos de divulgação de ideias e de articulação de propostas fortes para as políticas públicas na saúde e também nas intersetoriais que reforçam a nossa agenda porque sabemos que não apenas a partir de uma visão setorial de saúde podemos avançar em pautas tão importantes. É um momento histórico no nosso país com a gestão liderada pelo presidente Lula do qual 11 ministras são mulheres já mostrando essa disposição de reduzir essa grande lacuna histórica mas sobretudo esse compromisso do diálogo da proposição e de levar ao nosso país a redução das desigualdades e a afirmação da democracia em saúde os pontos centrais nesse papel que o SEBS desempenha e que o Ministério da Saúde certamente irá reforçar. Então contamos também com vocês e Carlos Lenaura na direção do SEBS desejo muito sucesso todos nós agradecemos pela disposição de vocês pelo empenho e vamos juntos nessa caminhada numa travessia pelo fortalecimento das instituições da pauta histórica da reforma sanitária da sua atualização frente aos desafios ambientais sociais políticos do mundo contemporâneo mas sempre tendo o norte nos valores que presidiram a criação do SEBS muito obrigada e um excelente trabalho para vocês precisar do mundo e um excelente 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 Quero cumprimentar vocês, vou sair aqui de trás dessa instante, quero cumprimentar vocês, cumprimentar a Lúcia Solto, nossa querida presidenta que está agora deixando a função, e o Carlinhos que está assumindo, mas a Lenaura, parabenizá-los por assumirem esse desafio. Quero dizer para vocês que eu vou apresentar um projeto de lei em Brasília, para que as segundas-feiras e as sextas tenham 40 horas, porque a segunda-feira e sexta é quando a gente está no território, é uma loucura, né? Vocês sabem que os deputados estaduais e federais do nosso campo, que não estão aqui, os que defendemos o SUS, os que defendemos a saúde pública, os que defendemos os movimentos sociais, a importância, os que defendemos os SEBs, todos, né, os que não estão aqui, estão antenados aqui. Então, é essa correria de segundas e sextas-feiras onde a gente tem que percorrer o território. Mas eu queria trazer aqui a minha alegria, né, de saber que nesse auditório, né, que onde eu conheço tanta gente, mas que também tem pessoas de outros estados, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, do Paraná, de São Paulo, né, tanta gente que está sintonizada, essa linha que nos costura, que é a linha que diz assim, olha, construir saúde pública, construir estudos em saúde, debater a saúde pública, debater esse direito inalienável do povo brasileiro, garantido na Constituição, garantido naquele que é o sistema mais apreciado do mundo e que precisa ser cada vez mais redirecionado ou direcionado para a vida do nosso povo. Isso é muito bom, saber que tem uma linha que nos costura a todos. E queria pontuar, né, neste, de modo particular, nesse mês de março, que é o mês que se evidencia a luta das mulheres, trazer um tema que foi tocado aqui, se não me engano, pelo Paulinho, que é a questão do feminicídio, a questão da violência contra as mulheres, a questão daquilo que o governo, desde o golpe de Dilma, de Temer e de Bolsonaro, trouxe para nós, esses governos trouxeram para nós, que foi o entendimento de que essas grandes políticas, o governo não dá conta e, portanto, a gente entrega. Assim como a entrega da saúde, e nós vimos aí o que foram as 800 mil mortes por conta de uma negligência na compra das vacinas e no enfrentamento adequado à pandemia, nós também podemos ver na questão da segurança. E aí que entra o tema do feminicídio das mulheres. Na cabeça deles, e por isso a gente tem que afirmar sempre, ganhamos a eleição, ministro Temporão, mas ainda não ganhamos o governo. O governo ainda está por ser ganho. Tem aí toda a luta da Petrobras, estão vendo aí o que o Jean Paul está enfrentando na Petrobras, para entender qual a Petrobras como um patrimônio público brasileiro. Na questão desta busca de garantir o governo, é uma luta que todos nós temos que fazer, que tem que estar nas nossas pautas, na pauta da saúde, da educação, na pauta da segurança. Outro dia, na Câmara dos Deputados, para vocês verem onde é que nós estamos e quais as lutas que nós travamos, que todos nós travamos. Eu falei exatamente o que foi falado aqui hoje, que o aumento de armas nas mãos dos brasileiros, a proliferação de armas, a permissão para que mais pessoas tenham armas e munições, tem trazido um aumento significativo do feminicídio no país. E dei como exemplo o fato da minha sobrinha, que muitos de vocês acompanharam, que há 15 dias atrás, o namorado deu 7 tiros nela e desses 7 tiros, 5 tiros alcançaram o corpo dela. Felizmente, nada que fosse levá-la à morte, ela saiu do hospital sexta-feira, está recuperada, graças a Deus. Ainda tem as outras recuperações a serem feitas, emocionais, afetivas, mas fisicamente está recuperada. Eu refletia sobre isso no Dia Internacional da Mulher e um deputado do PL, lá do Mato Grosso do Sul, levanta-se, vai ao microfone e usa duas expressões, que são as expressões com as quais a gente tem que lutar muito nesse país. A primeira é essa. Se isso aconteceu, alguma coisa ela fez. É sempre a mesma história. E a segunda alternativa para ele é que as mulheres também tenham armas. A culpa não é do governo Bolsonaro, que aumentou o número de armas. É porque ainda não aumentou suficientemente, porque também as mulheres têm que ter armas para se defender dos seus agressores. Então, há uma luta muito grande e a saúde pública, ela se relaciona com tudo isso. Quero deixar aqui o meu abraço. Carlinhos, meu abraço a você, a Lenaura, a vocês que agora dirigirão o SEBS. Aceitamos ser dirigidos por vocês. Nos presidam. Um grande abraço para todo mundo, viu? Obrigado, obrigado. Resolvemos o nosso problema técnico? Não, repete a Nisa. Então, vai colocando os outros. Infelizmente, eu não posso estar aí com vocês nesse momento em que a nova diretoria do SEBS toma posse. Mas, como alguém que pertence à família sebiana, levado ao SEBS, nada mais, nada menos, porque Davi Capistrano da Costa Filho, eu quero desejar a nova diretoria, todo o êxito no cumprimento desse papel fundamental que o SEBS tem. Essa diretoria que vai ser liderada pelo Carlos Fidelis, eu tenho absoluta convicção de que vai honrar a tradição dessa que eu considero a mais importante instituição da reforma sanitária brasileira. Contem comigo, agora, aqui na direção, na presidência da EBSER, eu tenho absoluta convicção de que os hospitais universitários poderão contribuir com todo o movimento em defesa do SUS, em defesa da democracia, em defesa de um Brasil mais plural, mais democrático, mais justo, mais saudável, que é historicamente liderado pelo SEBS. Quero, de fato, desejar ao Carlos Fidelis e a toda a diretoria, muita capacidade de luta e que contem, de fato, comigo. Um abraço forte a cada um de vocês. Pessoal, é com muita alegria que eu quero saudar a nova gestão à frente do SEBS, essa entidade parceira, companheira de tantas lutas na defesa do SUS, da democracia. Desejo ao Carlos Fidelis e companhia o melhor das gestões, o melhor dos sucessos e que continuemos juntos, como sempre, na frente pela vida e em todas as boas lutas que são necessárias para defender a democracia, o SUS e a vida no Brasil. Olá, companheiros e companheiras do nosso querido SEBS. Venho aqui em nome de toda a militância do MST, que tem muito carinho pelo trabalho que vocês vêm fazendo já há anos. O MST considera vocês um parceiro histórico na nossa luta permanente, diária, em defesa da vida, em defesa de uma vida saudável, em defesa do SUS e na nossa luta conjunta contra o uso dos agrotóxicos que tantos males causa ao nosso povo. Protegendo, escondendo, escondendo o agronegócio e suas mazelas. Por isso, com muito prazer que quero enviar ao Carlos Fidelis e a toda a nova diretoria, que sei dará continuidade a esse trabalho que vocês desenvolvem há anos. Prazer aqui não só um abraço, os cumprimentos, mas dizer que nós do MST e os movimentos do campo em geral estaremos sempre com vocês em todas as atividades, jornadas e lutas em defesa do nosso povo, da sua saúde, do SUS. E ainda mais agora, que estivemos juntos também na luta contra o Bolsonaro, na luta contra os fascistas. Conseguimos eleger o Lula, porém, isso é apenas abrir uma porta para um longo caminho que ainda teremos que percorrer, nos organizando, pressionando e mantendo a nossa pauta de defesa da natureza, de defesa da vida contra os agrotóxicos na nossa luta cotidiana. Um grande abraço a todos e todas. Queridos e queridas companheiros e companheiras do SEB, é pena que eu não vou poder estar com vocês, que eu queria muito. Mas amanhã, no mesmo horário, o Senado de Favelas Marielle Franco está promovendo cinco anos da celebração da Marielle Vive e também pensando o papel das favelas na reconstrução do país. Que vai ficar no YouTube e as pessoas vão poder assistir, assim como vão poder assistir também, vão poder assistir a posse. Quero mandar uma mensagem de celebração também dessa mudança de diretoria, nesse momento tão especial da política brasileira. Eu acho que a diretoria passada, com a Lúcia e todo o grupo que teve com ela, mostrou a importância do SEB neste momento, a importância da saúde na construção desse país, inaugurando as conferências livres. E eu acho que isso foi extremamente importante e muito reconhecido esse papel. Mas essa agora é uma conjuntura diferente, é uma conjuntura do governo nosso, mas numa grande aliança, que nós precisamos impulsionar e aprofundar a participação popular. Eu acho que é um momento único para essa diretoria poder criar laços realmente fortes com o movimento popular, tanto nos comitês populares quanto nas conferências livres e na exigência que os núcleos devem e podem fazer de que a participação e as instâncias de participação não sejam apenas no nível federal, mas que elas também se realizem no nível local e no nível regional. Eu acho que é esse um grande momento de que todos os SEBs juntos, organicamente, diretoria nacional, movimentos locais, movimentos populares, podemos estar juntos para impulsionar esse país, porque o governo vai precisar da força da organização da sociedade civil para poder enfrentar todo esse conservadorismo que quer se mudar. Olá! Gostaria de dar os parabéns do SEBs pela posse da nova diretoria, o Carlos Fidelis, presidente, a Linaura Lobato, vice-presidenta. Queria desejar êxito na nova missão, porque na luta cotidiana já participam há muito tempo, sempre dando uma contribuição, assim como todas as pessoas que estão na diretoria tomando posse, pessoas que constroem a história do sistema único de saúde do nosso país, que continuarão lutando pela democracia radicalizada que precisamos fazer com que tenhamos no Brasil. e queria também parabenizar e agradecer a contribuição da companheira Lúcia Soto, que presidiu o SEBs e que continua em outro espaço a sua missão de vida, de cada vez mais nós podermos, o SEBs, Conselho Nacional de Saúde, quem está assumindo funções na gestão, trabalhadores e trabalhadoras em saúde, usuários e usuárias do SUS, enfim, continuarmos construindo cada vez mais a democracia que o país precisa, garantindo direitos e fazendo com que tenhamos um país decente, um país justo, fraterno, igualitário, socialista para todas as pessoas. Forte abraços! Oi, bom dia. Eu agradeço aí a possibilidade de falar. Eu, da hora, registrei porque eu vi também, além de eu mesmo, fui presidente do SEBs, tive a honra de ser editor da revista, muito bem acompanhado aí, substituído pela Maria Lúcia. Fui editor da revista O Debate muitos anos. Primeiro com a Aroca, nos anos 80, eu era presidente do Conselho Editorial, eu era encarregado com o Temporão, depois com o Leutério, depois eu mesmo como presidente, depois com o Sônia, ao longo de, acho que uns 15 anos eu fui editor da sua debate. E uma das coisas que eu tenho a alegria, a honra de ter feito, é o projeto Memória do SEBs, que eu queria ter feito antes. batia na porta da casa de Oswaldo Cruz várias vezes com o projeto, que todos os ex-presidentes eram vivos. Leleco, Eric, Aroca, Davi. Aí foram pingando assim, saindo de cena, né? E eu batendo aí consegui. Nós fizemos um projeto histórico, entrevistas lindíssimas com o Temporão, e Márcio, Zé Rubio de Alcântara Bonfim, fizemos eu mesmo, né? E depois seguimos na época da gestão da Sônia. Mas, bem, é só para, também, emoção, a gente lembra dessa história. Fizemos a Biblioteca Davi Capistrano, conseguimos publicar vários livros, que era o de pretencimento editorial do SEBs, que do SEBs criou a coleção Saúde em Debate na Ocitec, que acabou ficando para a Ocitec, e nós perdemos, inclusive, os títulos, que o Berlinguer nos doava e tal. Eu briguei, briguei, ameacei na justiça. Bem, entramos numa negociação, pelo menos consegui publicar no site os livros do Berlinguer, aqueles livros todos que eram. Então, você pega lá a primeira edição, está lá Direitos Autorais do SEBs. E, até hoje, nós mantivemos a revista Saúde em Debate, mas a coleção Saúde em Debate ficou com a Ocitec. Mas, bem, eu queria falar porque eu, quando vim, eu vim representando a Ana Paula Gujó, presidente da Abrasmo, Associação Brasileira de Saúde Mental, que tem um enorme interesse em se aproximar do SEBs, pediu para que eu informasse que ela, agora, assumiu o pleno do Conselho Nacional de Direitos Humanos, pela Abrasmo, e que indicou o SEBs, eu acabei de passar o e-mail lá do Carlinho, o SEBs, para a Comissão Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E, outra coisa, lembrar que, nos dias 7 a 9 de setembro, nós vamos ter o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que vai ser aqui na UERJ, já tudo reservado, vai ser um grande evento, importante, 7 a 9 de setembro, e é importantíssimo o SEBs estar com a gente nesses eventos, desde o primeiro, quando nós o organizamos, também na UERJ, com as Mães da Praça de Maio, esse evento começou com as Mães da Praça de Maio, e vai ser um grande evento, já está mais ou menos, tudo reservado, tudo certo e tal, e que a gente quer uma cooperação, uma parceria com o SEBs. E a outra coisa que eu queria lembrar também é a LAMES. Nós tivemos uma reunião, antes de ontem, da LAMES, de 17 a 21 de julho, é muito importante que o SEBs, que é a LAMES, como na UERJ, sempre lembra, é a LAMES brasileira, é o SEBs, a gente participe desse evento, fortaleça, porque a questão da resistência à luta antifascista na região, como ele diz, os latinos, na América Latina, está muito pesado aqui na América do Sul, os processos que estão acontecendo aqui, é importante que a gente participe. Então, eu queria registrar a presença da Brás, minha aproximação, da Brás, me estar junto, e mais uma coisa, falada também, nessa luta atual, a gente, você sabe, a saúde mental foi extinta no governo Bolsonaro, a comissão, nós conseguimos não apenas que fosse recriado um setor de saúde mental, mas como departamento, inclusive. Mas, infelizmente, já havia um processo de nomeação sem qualquer participação política, social, e nós, da Brás, junto com o SEBs, movimento, mulheres, homens, negros e negras da saúde mental, movimento da luta antimanicomial, tínhamos feito uma assembleia grande de plataforma e discussão, e queríamos que uma pessoa que assumisse com esse compromisso político da luta antimanicomial, da luta contra esse absurdo que são as comunidades terapêuticas, essa fraude, essa violência das instituições que assumem mais da metade de todo o orçamento que vai para o campo da saúde mental. Hoje, a saúde mental se divide em três partes, o orçamento. Uma vai para comprar medicamento psiquiátrico de laboratórios antipsicóticos, né? Só um medicamento, o Ziplexa, absorve mais dinheiro que toda a rede de CAPS no Brasil. A outra é as comunidades terapêuticas. Então, nós iniciamos o movimento, foi muito importante, eu queria registrar a importância do Itamar, do SEBs, nós conseguimos reverter isso e nomear uma mulher enfermeira, negra, baiana, nordestina, como diretora de saúde mental. E agradecer à ministra pela sensibilidade de interromper o processo que vinha tendo nesse momento, reconhecer o clamor popular, público, desse grande movimento liderado pela Brás, do SEBs e o movimento de luta antimanicomial. Então, é isso. Obrigado, Ana Tereza, Carlinhos, parabéns. Boa sorte. Contem com a gente do Nebrasmi, movimento de luta. Passa para quem? O De Gomes. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui. O SEBs está se aproximando do seu cinquentenário, né? Falta pouco. Muita coisa foi feita, muitas histórias interessantes, por exemplo, a história de que o número, se eu não me engano, o número 7 da revista Saúde Debate, que o Jacapo era a Saúde do Trabalhador, tinha um artigo da Asa Cristina Laurel, comentada por Fernando Esclor, entre outros, e Sérgio Cosma. E teve um pequeno problema, porque o caminhão que trouxe as revistas para o Rio de Janeiro, para a gente fazer o lançamento, pegou uma chuva na estrada, então, a maior parte das revistas chegaram molhadas na livraria ali, em frente à Praça General Osório, ali no subsolo, exatamente. E aí foi simples. Eu e o Paulo passamos a tarde e noite, esticamos os varais e botamos as revistas para secar, para que elas pudessem estar em condições de serem apresentadas fisicamente, né? Me lembrando, por exemplo, quando eu fui para a reunião em São Paulo com o Aroca e o Ayr Carvalho para discutir o primeiro estatuto do Sérgio, fomos de ônibus, evidentemente. Então, enfim, tem... Depois, essas histórias, ou a história do fenomenal documento do Fiore, do Ézio, né? E do Reinaldo, que está aqui presente, eu descobri o livro de atas do núcleo Rio, do Sérgio Rio, que eu tenho que passar aí para a nova diretoria, que está lá em casa o livro ainda. E está lá a ata da reunião onde o Fiore e o Reinaldo foram apresentar o documento para o Sérgio, propondo que o Sérgio se envolvesse na divulgação. Então, está lá, com a minha letra, porque na época eu era o relator da reunião. A gente vivia o SEBS como núcleo de estudos, com comissões, né? Nós tínhamos a Comissão de Saúde Comunitária, com o Francisco Braga e outras pessoas. Nós tínhamos a Comissão de Saúde Trabalhador, com o Fernando Esclor e o nosso querido... Como é que é o nome desse menino que está lá em Petrópolis, da Fiocruz? Félix Rosenberg, Isabel Picaluga, né? E tantos outros companheiros que parceriam. Tínhamos a de Saúde Mental, liderada pelo Paulo Amarante, com o Pereco, Liliane, Penelo, e tantos outros, né? Então, é essa instituição que passou por tantos momentos e que acompanhou nesses últimos 50 anos, influenciou e participou e ajudou a construir a política de saúde, a luta pela saúde universal. Então, é um momento muito especial estar aqui, né? Com tantos companheiros e companheiras. E eu acho que o SEBS agora tem que estar dentro da Frente Pela Vida, mas o SEBS, até pelas suas raízes, sua tradição, sua força, o seu capital simbólico, como se diz, ele tem que ser vanguarda, ele tem que ajudar a empurrar o governo para frente, né? Porque esse governo tem dificuldades, está tendo dificuldades e terá dificuldades, e nós temos que aqui, porque ser também uma voz crítica e uma voz que empurre a saúde no rumo que a saúde brasileira tem que assumir, se desenvolver. Então, é isso aí. Sucesso, boa sorte, um abraço para todos. Obrigada, Temporão. Gunnar. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas. Eu também queria dizer que é o maior prazer estar aqui. Uma felicidade ver essa posse. Queria dar parabéns à Lúcia, a todos os colegas da diretoria anterior, e muito sucesso para o Carlos, o Lenauro e os colegas que estão assumindo agora. Eu acho que ficou claro, por todas as falas, e o Temporão marcou bem, essa história do SEBS nessa construção de quase 50 anos pela defesa do direito universal à saúde no Brasil. É inegável. tudo o que a gente tem de passo a passo do SEBS é fundamental. Mas eu queria marcar o que foi nós, e foi antes, inclusive, da pandemia, o trabalho que o SEBS teve, junto às demais entidades, após o golpe da Dilma, governo Temer, depois o que foi de desgraça que foi acontecendo. Na realidade, foi uma, eu diria que uma recriação, uma refundação do movimento sanitário brasileiro. E aí, enquanto a Brasco, eu estava na Brasco, a Brasco, eu sempre digo para a Lúcia, o SEBS é a irmã mais velha da Brasco, mas é complementar, esse trabalho é complementar, é uma parceria muito complementar. E aí, na construção da Frente pela Vida, eu posso testemunhar isso. O SEBS foi fundamental porque foi o SEBS que propiciou a ligação com os movimentos populares. Todos os movimentos populares foi o SEBS que conseguiu fazer. A gente conseguia, enquanto entidade, enquanto lado científico, a coisa mais institucional. Mas, se não fosse esse trabalho do SEBS, a gente não conseguiria fazer a Conferência Popular Nacional de Saúde. Está aqui o Túlio, que é da Rede Unida. Túlio também é testemunha disso. O SEBS possibilitou, não sei nem quantas foram, quantas conferências foram regionais, estaduais, que foi o SEBS que induziu, induziu, organizou e conseguiu levar. Está aqui a Amanda, que fez um trabalho. Não sei quantas foram no Ceará, muitas, não é, Amanda? Pois é, muitas, muitas conferências. Itamar também está aqui, é testemunha disso. Então, assim, eu queria dizer que, sem o SEBS, a gente não conseguiria dar esse passo. que é a refundação, a grande mobilização nacional para que a gente tivesse viva o nosso movimento sanitário. Então, parabéns ao SEBS e eu fico muito feliz dele estar dando continuidade, chegando aos 50 anos. Renato Marais. Bom, bom dia a todas e todos. Eu vou falar muito rapidamente, queria falar duas coisas. Primeiro, é um comentário sobre esse documento que já foi citado aqui várias vezes, que se chamou a questão democrática na área de saúde. Eu queria fazer um complemento, porque esse documento foi um apanhado, digamos, de ideias que visejavam, naquele momento, sobre o futuro do sistema de saúde no Brasil e que foram colocadas no papel. Ela teve um sentido político, mas eram ideias. Aquele documento teve uma expressão política quando a Arouca pediu a gente para que aquele documento servisse de base para um seminário na Câmara dos Deputados aonde ele e a Arouca iam apresentar aquelas ideias. E isso foi o SEBS quem fez. O SEBS pegou o documento e complementou o documento de uma maneira que, digamos, o alavancasse politicamente. Eu acho que esse registro é muito importante para isso. O Guilherme, o Guilherme da Turma incluiu na ata. Pois é. Então, entre três intelectuais políticos, intelectuais orgânicos, botando no papel e o significado político, houve uma trajetória que é preciso lembrar, que é preciso reafirmar. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu estou muito emocionado com essa cerimônia, porque ela me traz lembranças magníficas, não é? Agora, como já Hipócrates disse, alguém lá da escola de Koss, não é? A arte é longa e a vida é breve. Nós temos que olhar para frente. Quer dizer, a memória, ela tem que iluminar o que virá, não é? porque as tarefas hoje em dia são muito mais complicadas. As tarefas hoje em dia são tremendamente mais complexas, talvez, do que foram naquela época, não é? De modo que, aqui nessa posse da nova diretoria, tão bem, digamos, representada por todos os que a compõem, não é? É olhar para frente. São as novas gerações. Não somos, quer dizer, eu, pessoalmente, já me considero, digamos, uma estrela prestes a virar uma anã branca, não é? Não sei se gostam de astrofísica, mas é antivéspera da explosão do fim da estrela, não é? Mas, vejo aqui, muita gente jovem e a gente tem que olhar para frente. É isso aí, não é? A arte é longa e a vida é breve. Obrigado e parabéns. Túlio, querido Túlio. Obrigado, gente. Bom dia a todos vocês e todas. Hoje é um dia de festa, certamente, porque não é qualquer entidade que próximo de seus 50 anos continua mostrando um vigor enorme, né? E com capacidade de influenciar a conjuntura de um país. Então, é um dia de festejarmos, né? E eu gostaria, então, inicialmente, de fazer uma saudação muito carinhosa à Lúcia, solto, e através dela, pela diretoria que está saindo agora, que certamente nós vivemos juntos uma das experiências mais trágicas, intensas das nossas vidas, que foi a luta conjunta, como bem lembrou o Gunar aqui, que nós enfrentamos, constituindo a Frente pela Vida e que unificou todas as nossas entidades muito mais para enfrentar um dos momentos mais dramáticos da história desse país recente, de extremo sofrimento da população e extremo desafio para nós que somos da saúde. e quero cumprimentar Carlos Fidelis, Lenaura, colega da UF, né? Que estão agora iniciando e dando sequência à vida e à luta do SEBS, que é uma entidade de referência e importância para todos nós, né? Esses anos todos. Então, certamente, nós temos ainda muitos desafios pela frente e eu acho que temos constituído lá no início do ano de 2020 a Frente pela Vida que foi um movimento extraordinário que juntou a experiência de cada entidade, a visão de mundo de saúde de cada entidade, as diferenças de cada entidade e fez uma enorme potência que a Frente pela Vida. Então, essa diferença e as nossas concepções, as nossas origens, elas juntas se complementaram de forma absolutamente espetacular, né? E é o que a gente viu. E só foi possível atravessar esse período porque a gente constituiu esse instrumento de luta e lutamos com ele. nós, tenho certeza, né, Lúcio e Guilherme, que são lá da operativa inicial da Frente pela Vida e todas as outras pessoas aqui, eu tenho certeza que a Frente pela Vida com todas as entidades conseguiu disputar a narrativa da pandemia. Disputou, formou opinião, apresentou um projeto ao país que é o plano nacional de emergência, né, de enfrentamento à pandemia, Gunnar, estava na época na presidência da Brasco, Lúcio, todos nós, construído coletivamente, construído a muitas mãos, disputamos toda a discussão relacionada à volta às aulas que nós sabemos, a ONU já publicou isso, a OMS já publicou isso, que o Brasil foi o país que as crianças tiveram mais tempo fora da escola, resultando em um dramático problema de saúde mental infantil, né, e nós conseguimos com certeza, através da conferência livre democrática popular que construímos e fizemos 5 de agosto, influenciar as eleições do campo da saúde, impactando também o processo de transição e formação do governo. Eu tenho certeza, Lúcio, Gunnar, que a gente conseguiu construir e marcar a história nesse período recente. Agora, só para concluir, retomando o que alguns colegas já disseram aqui, o que o Reimon já chamou atenção, nós ganhamos eleições, mas o governo é um governo em disputa, é um governo em disputa em todas as áreas, então não significa que ganhou a eleição, nós podemos guardar as armas e ir para casa e descansar, porque nós não podemos, né, nós sabemos que o governo está sendo disputado, por diversas forças políticas, especialmente pelos mercados, especialmente pelo projeto neoliberal, que continua vigoroso, inclusive na base da sociedade. Às vezes a gente não vê, porque a gente fica convivendo entre os nossos, numa certa bolha, mas nós precisamos ter atenção a isso e a muita luta ser desenvolvida pela frente. inclusive, né, já finalizando, nós não podemos deixar cair no esquecimento os 700 mil mortes da pandemia, 30 milhões de infectados, as inúmeras pessoas com sequelas de Covid até hoje, que a grande maioria delas eram, foram doentes, foram mortes, evitáveis, que nós sabemos muito bem e essa foi a grande disputa que nós fizemos, né. A invisibilidade das vítimas da Covid é um enorme problema e a gente precisa dar visibilidade, né. Recentemente, por exemplo, o governo italiano acaba de organizar a indenização de famílias de trabalhadores e trabalhadoras foram mortos na Covid-19. E o governo italiano organizou como uma doação, é uma indenização que foi feita a título de doação porque não tem nenhum embaraço legal, foi um decreto do governo italiano. Então, nós temos que pensar aqui, a colega do Conselho de Enfermagem lembrou muito bem, mais de mil enfermeiras e enfermeiras morreram de Covid-19, mais médicos e muitos outros profissionais de saúde. Então, essa questão é uma questão que tem já um precedente, né, aliás, de um país muito próximo no campo da saúde do Brasil e nós temos que começar a pensar sobre isso, né, essas questões são questões que nos desafiam nesse momento. Então, Carlos, Lenaro, seguiremos juntos e todas as pessoas que estão aqui, certamente. Obrigado a tudo. Antes de passar a palavra para o nosso presidente para encerrar, eu quero registrar... Não sei, o ministério se inscreveu ou não se inscreveu? Bom dia a todos e todas e todes. Eu sou Michelle Alves, presidenta da Esfoque. Em nome das trabalhadoras e trabalhadoras da Fundação Oswaldo Cruz, eu gostaria de parabenizar o Carlos Fidelis, a Lenora e toda a diretoria eleita para esse novo mandato, desejar sucesso e contem aí como a nossa parceria de sempre. Mas também gostaria de agradecer essa grande mulher que é a Lúcia Solto, uma grande referência de luta incentivadora, principalmente para nós mulheres, tá, Lúcia? Muito grata por tudo que você tem feito pela saúde pública desse país. E também gostaria de falar um pouco da importância do SEBS. Já se falaram em memórias, se falaram em novas gerações. SEBS foi criado em 1976, eu nasci em 1979. Então, hoje, sou uma trabalhadora da Fundação Oswaldo Cruz. Por mais que eu não tenha ali na minha formação em si, da área da saúde, porque eu sou formada em química industrial, meu trabalho hoje é para a saúde, mas ter todo o histórico do que foi a reforma sanitária, toda a história da criação do SEBS, pela luta do nosso sistema único de saúde, pela redemocratização do país. E, como já foi falado aqui, o SEBS retoma de novo para uma luta pela redemocratização do nosso país, principalmente desde o golpe. E um golpe, que aí eu gostaria de trazer também, como foi falado, o SEBS não só luta pela saúde do nosso país, o SEBS luta por todas as políticas públicas e está sempre em todas as bandeiras. Então, principalmente, como foi as ruas, estivemos juntos, as FOC, SEBS, com todo o movimento social, contra o golpe da presidenta Dilma, que a gente precisa falar aqui, principalmente no mês, que é um mês alusivo à luta das mulheres, que foi um golpe machista e misógino. E depois que tudo se sucedeu aí na eleição do genocida e a gente num processo de luta fundamental que o SEBS teve pela vida, ainda mais do que a gente passou pela pandemia e, de novo, por um processo de redemocratização, até a gente estar aqui elegendo Lula num terceiro mandato, numa frente ampla, mas a gente segue aí com a união e reconstruição. E o SEBS é fundamental para que a gente se mantenha nessa luta e que, de fato, a gente reconstrua esse país. Viva a democracia brasileira, viva o SEBS, viva o SUS! Então, acho que agora eu posso encaminhar. Eu queria só registrar a presença do doutor Tomás, representando esse médio e da Rália Romero, que é uma escritorista, uma esperta em envelhecimento que também está aqui nos prestigiando. Bom, gente, estou, assim, bastante feliz. Gostaria de agradecer a nossa ministra da saúde, a querida amiga Anísia Trindade, né, uma amiga que nunca nos faltou, né, e que certamente continuará aberta para que a gente faça avançar o nosso conceito de saúde. Agradecer ao ex-ministro Arthur Quioro, né, que hoje ocupou outro cargo, agradecer ao querido e combativo Fernando Pigato, né, do Conselho Nacional de Saúde, o nosso querido e também combativo João Pedro Stedes, do MSC, parceiro do SEBS em muitas lutas, a Rosana, presidente da Abrax, pelo vídeo carinhoso, né, que fez com o SEBS uma parceria já desde a gestão da GUNAR, assim, na Frente pela Vida, né, é, agradecer a atenção da Sônia Fleury, que não pôde estar aqui hoje, mas, que mandou palavras carinhosas, Paulo Amarante, José Gomes Temporão, ex-presidente do SEBS, né, todos eles militantes da luta por uma vida digna para todos, a Ana Tereza, Lenaura, companheiras nessa nova diretoria, em nome delas, saúde todos os novos diretores e os demais sebianos. gostaria também de mencionar aqui o grande aprendizado que me possibilitou participar da Frente pela Vida, né, do avanço por consensos, né, da construção de consensos que, é, Túlio foi um dos que caminhou nessa direção, é, agradecer a diretoria anterior, né, mencionar aqui o Noronha, nosso moderador e agitador, né, de nossos momentos mais quentes, né, nossos momentos mais quentes, e, é, falar, sim, para finalizar, falar um pouco, muito, muito, se disse aqui, das nossas tarefas, do nosso fazer diante desse, desse momento que o país passa, em que a gente abriu uma brecha com essa vitória espetacular, é, do Lula e da Frente Ampla contra o, contra o fascismo. Certamente, é um governo em disputa, certamente, é um governo que a gente tem que empurrar para a esquerda, é um governo que a gente vai fazer, até atendendo o próprio presidente Lula, me pressionem, porque ele, ele sofre pressões do outro lado, mas é também um governo que a gente vai sustentar, em caso de tentativa de golpe, dessas ameaças que existem aí, ameaças do neoliberalismo e da sua face mais verdadeira, a meu ver, que é o proto-fascismo, que é a verdadeira cara dessas políticas neoliberais. Falar do processo de conferências que a gente está vivendo agora, construindo as conferências nos municípios, lembrar aqui o trabalho do André Lima nas conferências passadas, que mobilizou todo o povo lá, ele e o Leonid, da Leopoldina, que ajudou a encher de povo envolvido diretamente com as mazelas e vítimas maiores do que foi a pandemia. falar que o SEBS está numa política de reforçar, ampliar, aprofundar os seus laços com os movimentos populares e dizer que sem esses movimentos, sem a sustentação de base popular, a gente fica muito frágil diante do avanço neoliberal e do avanço das forças conservadoras de punho fascista. Então, é um compromisso do SEBS estabelecer, ampliar, reforçar as suas ligações com os movimentos sociais, populares, em todo o país. A experiência dos comitês populares da campanha do Lula mostrou a importância da gente enraizar e manter um diálogo, um diálogo de dupla mão, uma mão dupla com a população e com esses movimentos organizados. Dizer que a gente vai caminhar para fazer uma décima sétima que seja algo próximo ao que foi, pelo menos esse é o sonho de quem está trabalhando nela, fazer uma abertura da décima sétima, uma abertura bem popular, próximo, dentro dos moldes, evidentemente bem menor, mas dentro dos moldes do que foi a posse de Lula para a gente fazer avançar essa luta que não vai se esgotar na décima sétima, mas que vai ter que temos e nesse sentido o SEB está promovendo uma conferência livre sobre o nosso conceito de saúde determinante e é uma conferência nacional e estamos também trabalhando com outros envolvendo a saúde urbana, as cidades saudáveis, envolvendo a questão do envelhecimento, envolvendo as favelas. Então, estamos assim diretamente colocados nessa coisa, fora o que está acontecendo nos núcleos do SEBs. Ontem nós tivemos uma reunião de trabalho do SEBs e eu fiquei muito feliz pela potência e pelo que está acontecendo nos estados. Algo assim que dá um gás, dá um orgulho danado de estar junto de vocês, de pertencer a essa instituição. Então, eu vou ficando por aqui, estou feliz, me sinto desafiado, estou honrado, mas também muito ansioso, querendo fazer, querendo que a gente comece a andar, porque a gente tem pressa, a gente está com um governo que tem pouco tempo de existência, mas já mostrou sua capacidade de mobilização, de interromper alguns algumas vertentes da barbárie, como foi, por exemplo, a intervenção imediata lá nos Yanomamis, que é, para mim, exemplar. É isso, gente. Estou feliz, grato de estar por aqui e é isso, vamos em frente, vamos à luta. Obrigado. Obrigado.